Paulo Henrique Chagas de Lima, o Ganso para esse 23 anos de Amorimbeua. Agora com a camisa do São Paulo em campo, o Ganso Joana de Assis. Saiu já de São Camisa 10 para a entrada de Paulo Henrique Ganso, número 8, começando assim uma nova era no São Paulo. A era Ganso começa no Tricolor Paulista. Com o Ganso em campo, a resposta da torcida do São Paulo é essa. Pega pela primeira vez na bola, Ganso. Já procura o Lucas. Reu São Paulo.